Se siga... Toma, ó... Toma... Toma... Ai, segura... E aí, EdsonQ na área, trazendo mais uma GamePage Battle Feeder Vamo lá, se pode essa porra aí, mena De leves jumps Vamo lá, valeu aí pelo impulso Pelos impulsos Ih, voltando ao assunto do vídeo, né? Chega de brinques Tô aí trazendo mais um episódio de... Assassino... Ai, assassino... Assassino... Toma, ó... Toma... Toma... Ai, segura esse... Esse... Esse HS... Esse Headshot... Esse... Ai, que belíssica Mais um episódio da série dos Atirador da Zelita E... Eu não vou poder narrar... Não vou poder ficar falando... Que meu Headset está com problemas... Ele... Tô tentando arrumar ele aqui... E... Ele não... Não deu pra mim poder gravar... É... O áudio... Até o final do vídeo... Mas... Eu vou deixar vocês curtindo aí... Vou pôr uma musiquinha de fundo... Espero que vocês gostem desse vídeo... Beleza? Abraços... Valeu... E... E... Ui... Ai... E... Tenho toda via aqui... É... E... 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 Eu vou... A... E... 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 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.